Atenção, foi dada a partida para o primeiro páreo, quase caiu na partida o Irapeki, os demais largaram na carreira. Assume a primeira colocação a jato, o Newmaster tira um corpo, um de luz de vantagem para a Dodge Time, passando para a segunda. O Chai Event é o terceiro, a quarta posição é do Pre-Pooped, em quinto, aberto, começa a evoluir o dia de fúria. Sexta posição para o Sol Amigo, há vários na última colocação, o Irapeki. Metade da grande curva, Newmaster tem ao seu lado o Dodge Time, a diferença é pequena de um para o outro. A terceira posição aberta é do Chai Event. Terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a 500 metros do vencedor do primeiro páreo. O mascarado Newmaster manda na carreira, tem um corpo, um de luz de vantagem para a Dodge Time, correndo em segunda. A terceira posição a centro de pista é do Chai Event, quarto posto para a Pre-Pooped. A altura dos últimos 300, pegado de direito, o Newmaster sofre duro ataque do Dodge Time. Dodge Time emparelha com o Newmaster, a briga é intensa pela primeira colocação, pega a carreira centro de pista, Chai Event. A altura dos últimos 100, Chai Event botou do lado e assumiu a primeira colocação. Tirou um corpo de vantagem, Pre-Pooped vai passando para a segunda, o cruzo de final. Em terceiro, Newmaster, a quarta posição foi do Dodge Time. Em quinto, o Sol Amigo, sexta posição para dia de fúria, até o último, o Irapeki. Vitória para Chai Event com Marcelo Souza. Vamos lá. Obrigado.